Por ônibus pra gente é maravilhoso, ônibus bom, porque em Maceió era um ônibus caindo aos pedaços Só aqui que eu vi essa recepção, só aqui em Fortaleza Os elogios não se parecem em nada com o último desembarque de um cruzeiro feito em Fortaleza Após muitas reclamações e transtornos, a Secretaria de Turismo da cidade resolveu se reunir com entidades ligadas ao setor, como o Sindicato dos Taxistas para definir como receber melhor esses turistas O reforço da polícia militar em todo o entorno, a Etofoto aqui para fiscalização também para não haver nenhuma cobrança abusiva dos taxistas aos turistas e com isso quem ganha é Fortaleza Se o turista sair daqui falando mal do nosso destino, quem perde é Fortaleza, quem perde é o Ceará Da última vez desembarcaram no porto do Mucuripe quase 4 mil turistas do cruzeiro Desta vez, a média era bem menor, 1.500 Porém, 300 táxis ficaram posicionados dentro e fora do porto somente aguardando os passageiros brasileiros e estrangeiros Nós temos vários companheiros que falam outras línguas Temos aqui a ajuda da prefeitura, também um tradutor para informar também ao turista Então aqui hoje está trabalhando normalmente, hoje está organizado os táxis aqui no terminal de passageiros A embarcação, chamada de MSC Lírica, foi a sexta de 10 que irão atracar no porto do Mucuripe em 2015 E ficou lá até as 17 horas A expectativa é, até o final do ano, receber quase 16 mil turistas vindos de barco Quando a companhia DOCAS confirmar os cruzeiros que estão programados Aí a gente vai se reunir novamente e ver qual é a demanda que precisa